Irmão, saudade grande você tá fazendo aqui Lembrança boa, acho que vem de você Ai que saudade de te ver sorrir Da tua palhaçada não vou me esquecer Menino novo do sorriso lindo Desde menor tu sempre foi sagaz Viciado nessa adrenalina Tu sempre teve tudo e queria mais E hoje eu clamo pela sua volta Hoje eu choro querendo te ver Pode passar meses, pode passar anos Mas eu sempre me lembrarei de você Hoje eu clamo pela sua volta Hoje eu choro querendo te ver Pode passar meses, pode passar anos Mas eu sempre me lembrarei de você Menino novo do sorriso lindo Desde menor tu sempre foi sagaz Viciado nessa adrenalina Tu sempre teve tudo e queria mais E hoje eu clamo pela sua volta E hoje eu clamo pela sua volta Hoje eu choro querendo te ver Pode passar meses, pode passar anos Pode passar anos, mas eu sempre lembrarei de você Irmão, saudade grande você tá fazendo aqui Lembra essa boa que vem de você Menino novo do sorriso lindo Ai que saudade de você Ai que saudade de te ver sorrir Ai que saudade de te ver sorrir Da tua palhaçada não vou me esquecer Menino novo do sorriso lindo Desde menor tu sempre foi sagaz Menino novo do sorriso lindo Viciado nessa adrenalina Tu sempre teve tudo e queria mais E hoje eu clamo pela sua volta Hoje eu choro querendo te ver Pode passar meses, pode passar anos Mas eu sempre me lembrarei de você Hoje eu clamo pela sua volta Hoje eu choro querendo te ver Pode passar meses, pode passar anos Mas eu sempre me lembrarei de você Menino novo do sorriso lindo Desde menor tu sempre foi sagaz Viciado nessa adrenalina Tu sempre teve tudo e queria mais E hoje eu clamo pela sua volta Hoje eu choro querendo te ver Pode passar meses, pode passar anos Mas eu sempre me lembrarei de você Hoje eu clamo pela sua volta Hoje eu choro querendo te ver Pode passar meses, pode passar anos Mas eu sempre me lembrarei de você Mas eu sempre me lembrarei de você Hoje eu te lembrarei de você Hoje eu te lembro de você Hoje eu te lembrarei de você A CIDADE NO BRASIL